A CIDADE NO BRASIL Pedro inquieto se mostrava, ensantecido, deslocado, dependia desse ardor, confessava ao amigo Rodrigo a paixão e seu amor. Este muito o aconselhou para que se afastasse dela, mas Pedro bem reforçou que jamais vira mulher tão bela. Loucura ou sucessão, o que deve Pedro escolher? Uma bela parideira ou chama ardente sem se ver? A corte mais alto falou e um filho ao reino deram, Dom Pedro e Dona Constança, alguma paz ao rei trouxeram. Mas Dom Pedro se rendeu ao fulgor da chama ardente. Dona Inês bem hesitou, mas o amor é impensível. Nos braços de Pedro caíra, o sangue de Inês fervilhava e durante todas as tardes a Deus Pai ela rezava. Viver sem se verem era morrer a cada dia, mas Dom Pedro não enganava, havia-se sempre quem o perseguia. Faziam juras de amor, a morte à renúncia desejava, mas a rainha e Dom Afonso IV matar a relação desejava. A majestade foi alertada pela rainha intransigente que Inês poderia ser usada por Castela e sua gente. Inês vivia inquieta, sentia-se infiel à Constança e Teresa, a sua aia, previa uma trágica matança. Disparades, dizia Inês, ninguém nada de mal que me faria, mas nas torres checoava um chorar de cotovia. Mau presságio se anunciava, algo gigante se ergueu. Amigos de Pedro e Inês, el rei se reconheceu. Ao saber do amor de Pedro, Afonso a Inês pulsou, alegando que contra a coroa conspirava e que Dom Pedro encantou. O príncipe discutiu com o pai. Está a uma guerra declarada. O Nenês tem coração puro. Seu pecado é amar e ser amado. A maldade de sua majestade tornou-se de uma real certeza. Já Constança, por seu turno, nunca duvidou da sua pureza. Dona Constança, frágil, falece quando dá à luz do seu herdeiro. Inês, sua amiga e companheira, de desgosto reza em cativeiro. Desterrada, mais uma vez, para o convento das Clarissas. Lá, Inês encontra paz e Pedro reclama justiça. Não encontra sua amada, percorre a nação inteira. Jamais esquece a Inês a sua paixão verdadeira. Entretanto, no convento, Inês e a sua aia Teresa cativam os corações das freiras, pela grande e eterna pureza. Do amor de Pedro e Inês, nasce um primeiro filho, mas é o rei Dom Afonso IV, encontrando nele um empecilho. Ira, cólera e insensatez, sentia o rei encrespado. Impunha a vontade ao filho, mas este não era contrarial. Sabia bem o que sentia, era o amor de sua vida. Queria ver crescer os seus filhos e fazer de Inês, rainha. Eis que num majestoso dia, em segredo, resolvem casar. Mas é o rei, sua majestade, nem poderá imaginar. Manda matar a linda princesa, quando o rei sabe do sucedido. Pedro vê o corpo abandonado e fica de veras enfurecido. Foram três abrutos assassinos, a mano de meu pai, el rei. Que mataram a minha Inês, eternamente a chorarei. A minha espada trespassará esses monstros infernais. E assim, pai, sua majestade, desejo que em guerra morrais. Matar a Inês é matar-me a mim. Meu coração salta do peito. Não descanso sem fazer justiça. E coroar Inês no seu leito. Pedro chorou lágrimas de sangue. E o povo se comoveu. O rei perde todas as guerras que com o filho aconteceu. Como é possível? Perguntou o rei. Que tenhamos tais derrotas. É o povo, meu rei, que comanda estas tropas. A força deste grande amor impôs-se à força das armas. Deus deu-me o pior dos castigos. O ódio do meu filho consome-me como as varvas. Conheceu os filhos de Inês e logo se compadeceu. O remorso o consumiu. Não tardou, o rei morreu. Subindo ao trono, Dom Pedro, e à corte revelou a verdade. Deu a conhecer a sua história. Crou a Inês, sua majestade. Pedro o ódio afogou no sangue dos malfeitores. Seus corações retirou e alertou os traidores. Sentindo-se, então, vingado ao seu povo, quis lembrar. Amor é sinal de Deus da terra. Ninguém o deve subestimar. Suplicando a morte a Deus Pai, pede misericórdia divina. Nada mais o agarra à terra, a não ser a sua santa rainha. Salve, Dom Inês, rainha de Portugal. Hoje todo mundo sabe que nunca houve amor igual. Música Legenda Adriana Zanotto